Em 50 minutos a gente consegue estar pronto, mas antigamente meu cabelo era eriçado, eu usava meu cabelo, agora não. Agora é uma peruca que o Cabral faz, entendeu? É tudo muito mais fácil. Maravilha. Ele é super levo. As bruxas sempre existiram, né? Sempre existirão. Na verdade eram mulheres muito sábias, né? Que faziam partos, que sabiam lidar muito com as ervas. Elas eram mulheres muito importantes e, claro, né? Todo mundo lascando o pau nas mulheres, como sempre, né? A gente sempre foi perseguida. Então, quando eu faço as peças assim, eu sempre olho aquelas menininhas pequenininhas, elas me olham com uma carinha, como se falasse, eu também quero ser bruxa, né? Também quero ter poderes ou conhecimentos, né? Eu quero que tudo que eu toque se transforme em ouro. Nossa! A gente tá filmando a história da Morgana e da Celeste, que a Morgana, depois de 6 mil anos, decidiu arrumar, finalmente, o porão do castelo, que é esse cenário que tá aqui atrás. E ela e a Celeste vão ver o que tem nesse porão guardado e vão achando elementos incríveis da história mundial. E a cada objeto novo que a Morgana e a Celeste encontram, a Morgana conta uma história desse objeto, né? É uma carta que o faraó Kelps me mandou quando ele estava construindo a pirâmide dele há mais de 4 mil anos. 60 episódios da Morgana e da Celeste, né? Uma retomada, assim, do nosso caminho, grande caminho do castelo Rá-Tim-Bum, dirigido pelo Tom, que é filho do Cal, né? Então é muito bacana, depois de 30 anos, a gente tá voltando, assim, com a mesma, praticamente, com a mesma estirpe do castelo, né? E é muito prazeroso estar com essa equipe, até os câmeras também são câmeras do castelo, e recuperar, né? Esse prestígio todo que a cultura tem com esse projeto, né? Com o projeto vencedor, assim, em todos os sentidos. Onde que eu tô no metrópolis? Olha que eu tô desmascarando aqui, ó. Oi, tudo bem? Geralmente ninguém consegue te ver aqui atrás. Ninguém consegue. A ideia é não conseguir ver. E o que é legal é que o boneco, né? Não envelhece. Oi? Nossa! E a voz também? E a voz também eu consigo manter, né? A mesma voz da Celeste, eu sempre trabalhei com voz. Então, quer dizer que o nome cinema veio daí? Cinematógrafo? É só pras crianças? É a Morgana? Não, não. A gente tem os nossos queridos fãs que têm hoje 40 anos, 30. Então, todos eles estão revendo, e pra criançada nova também, né? É um estilo do castelo, né? De 30 anos, mas ele é atual até hoje. Então, esperamos que todo mundo assista. Papai, mamãe, vovó, titio, neto, sobrinho, todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí